Faça dessa canção a tua oração, que sempre seja feita na tua vida a vontade do Senhor, amém? Então, se eu pudesse dar um conselho de todo o meu coração, eu pediria pra você, não tome nenhuma decisão precipitada. Faça tudo dirigido e dirigida por Deus em nome de Cristo, amém? Quem consulta o Senhor, tenha certeza, jamais será frustrado em nome de Jesus. E por mais que alguma coisa aconteça, que aparentemente aos olhos naturais não vai dar certo, você sabe que Deus está no controle, mesmo assim, e você descansa no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, verdadeiramente não serão abalados, amém? Glória a Deus, coloque as mãos sobre o teu coração. Você quer ver a nuvem de glória do Senhor aqui neste lugar hoje, sobre a sua vida, sobre a tua casa? Então feche os teus olhos agora, com o seu coração aberto. Se aproxime diante do altar. Ah, Senhor. Olha para o coração do teu filho e da tua filha neste momento. Vidas que talvez entraram aqui cansadas. Que precisam de uma direção. A direção da voz da tua palavra. Senhor Espírito Santo, nós clamamos o teu nome. Só o teu nome tem todo o poder, Senhor, e toda a autoridade. Se aproxime diante do altar e diga pra elez-me aqui, Senhor. Envia-me a minha, minha, a tua direção, meu Pai. Em nome de Jesus. Abre o seu coração e louva, ó Senhor. Cante. A nuvem de glória está aqui Ela veio para te fazer sorrir Com o óleo da alegria quer te inundar Pois o Senhor não quer ver você assim Pois o Senhor, cante. Pois o Senhor não quer ver você assim Uma nuvem de glória Uma nuvem de glória, cante. Uma nuvem de glória está aqui Ela veio para te fazer sorrir Com o óleo Ele quer mudar a sua história, creia Ele quer mudar a sua história, creia Pois o Senhor não quer ver você assim Aleluia! Levante as mãos Levante as mãos E dai glória a Deus Levante as mãos E cante aleluia Levante as mãos Pois o Senhor não engolheu Nas mãos Pois o Senhor não quer ver você assim Não quer ver você assim Nosso Senhor não quer ver você assim Aleluia! Adoramos ó Pai Em Espírito e liberdade Uma nuvem de glória Uma nuvem de glória está aqui Ela veio para te fazer sorrir Com o óleo da alegria quer te inundar Pois o Senhor não quer ver você assim Pois o Senhor não quer ver você assim Levante as mãos e dai glória a Deus Levante as mãos e cante aleluia Levante as mãos, pois o Senhor não engolheu as mãos Pois o Senhor não quer ver você assim Pois o Senhor não quer ver você assim Aleluia Senhor, te adoramos ó Pai Meu irmão vai adorando ao Senhor, diga pra Ele Palavras lindas, palavras de adoração Você pode levantar as suas mãos o mais alto que você puder E cante com fé Levante as mãos e dai glória a Deus Levante as mãos e cante aleluia Levante as mãos, pois o Senhor não engolheu as mãos Pois o Senhor não quer ver você assim Pois o Senhor não engolheu as mãos e cante aleluia Levante as mãos e cante aleluia Pois o Senhor não engolheu as mãos e cante aleluia Pois o Senhor não engolheu as mãos e cante aleluia Abra o seu coração mais e mais Faça dessa canção uma tua oração, meu irmão O Senhor não quer te ver assim Ele quer que você levante a sua cabeça Diga glória a Deus Então prepare mais e mais o seu coração E diga Senhor, ajuda-me Senhor Eu preciso me levantar Eu preciso me posicionar em oração Oh, levante as suas mãos e vai dando glória a Deus, meu irmão Isso, levante as suas mãos e diga aleluia Oh, prepare mais e mais a sua vida diante do altar Oh, a vida do Senhor sobre ti A unção do Senhor sobre você Pai, em nome de Jesus, toca Pai Queima neste coração a vontade de te servir A alegria do Senhor é a tua força Diga glória a Deus, meu irmão Isso, vem pra perto Abra o seu coração Isso, chega a sua voz e adoração a Ele Deixa o Espírito Santo te conduzir Deixa o Espírito Santo te dirigir nesta hora Pai, nós clamamos, nós invocamos o teu santo nome O teu nome é poderoso, Jesus Nome sobre todo nome É o nome do Senhor Diga glória a Deus Então abra o seu coração mais e mais É a tarde da bênção do Senhor sobre ti A bênção do Senhor que enriquece Não acrescenta dores Então vem pra perto Se aproxima e diante do altar Rasga o teu coração em nome de Jesus Senhor, nós te agradecemos, ó Pai Por esse momento tão especial E tua presença em nome de Jesus Diga obrigado, Senhor Por tua presença no nosso meio E vamos aplaudindo bem forte Glória a Deus Tome teu assento em nome de Jesus Amém